Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. Galera, hoje eu vou falar sobre a série 3%, tá certo? A série nova no Netflix, né, que saiu, eu fiz uns vídeos falando que ela ia sair, que é uma série de ficção científica que foi baseada em um... Na verdade, foi baseada... A galera que criou essa história o 3%, postou vídeos no YouTube mostrando como seria a série e eles precisavam de investimentos, isso foi há anos atrás, e o Netflix resolveu produzir a série. Então, diretamente do YouTube para o Netflix. E eu terminei de ver esse fim de semana, são oito episódios, a primeira temporada, e eu vou dizer o que eu achei, vai ter spoilers, então se você não viu a série 3%, vá ver, depois vem ver aqui o vídeo. Eu posso dizer assim, eu não vou falar do spoiler agora, mas eu digo o que eu recomendo, eu gostei pra caramba da série, e eu vou dizer o que eu achei. Bom galera, pra começar, eu gosto muito desse estilo de filme, de série, que ele não te dá todas as respostas sobre... Existem muitas perguntas, mas poucas respostas, porque o foco da série não é aquilo. Por exemplo, o que aconteceu com o mundo? A gente não sabe, né? A gente sabe que eles estão na Amazônia, mas claramente mostra que eles estão num deserto, e a gente sabe que a Amazônia é um dos lugares onde tem mais floresta do mundo. Então, o que aconteceu com o mundo pra eles chegarem no ponto onde eles estão? A gente sabe que todo mundo vive em miséria, mas por que que isso acontece? O que é o Mar Alto? Por que que essas pessoas vão lá? Esse casal fundador, o que que eles são? Existem muitas perguntas, mas a série não é sobre isso. E isso eu acho muito legal, né? E desde o início, a série mostra que a série é sobre o processo, e sobre aquelas pessoas que estão vivendo aquele momento, aquele processo. Eu acredito sim, que nas próximas temporadas, se for renovada, e eu espero que seja, eles vão explicando coisas sobre o mundo de uma maneira orgânica, né? Não uma coisa descarada, porque a gente não precisa disso. Eu acho que continuar contando as histórias desses personagens e mostrando o que aconteceu com o mundo, é a melhor maneira de se fazer, sem que isso seja uma parte principal da história, porque não é. Então assim, galera, a série se passa na visão, na verdade tem duas visões. Uma visão é o do criador do processo, não, do líder que está comandando o processo no momento, o Ezequiel, e dos seus participantes, dos candidatos, que vão fazer o processo. Entre esses candidatos, existem dois específicos, que é a Michelle e o Rafael, que eles fazem parte de uma causa, né? De uma causa rebelde, que está lá para derrubar essa questão do marato 3%, porque eles falam que isso é injusto, de que é um absurdo só essas pessoas terem direito das coisas e tal. De novo, parece injusto? Com certeza. Só que por que eles estão nessa situação, a gente não sabe. Então é muito difícil a gente dizer, né? Eu acredito, assim, no primeiro momento, porque não falo isso na série, que a situação é desse jeito, eles só pegam esses 3%, que provavelmente os recursos são absurdamente escassos. Então não dá para levar todo mundo, simplesmente. E eles tentam pegar os melhores, né? Os mais capacitados, os mais inteligentes, os mais capazes de superar os problemas que a humanidade vai ter. Porque, assim, não sei, mas pode ser que lá nesse Marauda eles estejam tentando resolver o problema que a humanidade está no momento, que a gente não sabe qual é, né? Existem outros personagens também nesse processo que vão até o final, que é a Joana, o Fernando, aí tem o Marco, tem diversos outros personagens que eles fazem tipo um grupo no início, que eles, em algumas fases do processo, eles fazem grupo. Aí esse grupo meio que fica junto. E eu achei interessante que no final só dois passaram, né? Só a Michelle e o Rafael e a Michelle quase não foi, por causa do negócio que aconteceu lá com ela. Mas foi bem interessante eles simplesmente não passarem todo mundo, sabe? Eu acho que foi muito maneiro esse negócio de como cada um foi se perdendo e as etapas do processo foram bem interessantes. Eu gostei demais do ator que fez o Ezequiel. Ele carregou... ele carregou, né? A série ele carregou muito bem, né? Como o personagem principal. E é legal de como desenvolve, porque o Ezequiel é o personagem que tem maior desenvolvimento nessa história toda, né? É o personagem que a gente sabe mais sobre essa história, que a gente vê como é que ele chegou lá, o que aconteceu com ele, as consequências das coisas que aconteceram até o final, quando ele tá com a Michelle e ele fala pra ela que ele já foi da causa e tal. É muito maneiro toda a construção do Ezequiel. E aí eu dou destaque pro episódio que mostra o que aconteceu com a esposa dele, que pra mim foi o melhor episódio da temporada inteira. Foi realmente muito forte aquele episódio. A gente vendo a história dos anos passando, o que aconteceu com ela. Foi muito, muito foda esse episódio que conta a história da mulher dele e o que aconteceu. Os atores mais jovens também me surpreenderam, né? O Fernando, a Michelle, o Rafael, a Joana. Porque, cara, a gente não conhece atores... Se tu vê, se tu for ver na televisão brasileira, os atores jovens são tudo uma porcaria. Aí você fica imaginando, pô, será que eles são ruins? Porque o roteiro e a direção é tão horrorosa que eles são ruins mesmo. É difícil, né? Mas eu acho que eu tô mais pra isso. A gente tem muito talento aqui. E essa série mostrou isso, porque a Netflix faz o bagulho direito. E os moleques mandaram muito bem. Óbvio que tem os atores mais jovens, não todos ali, mas os principais foram muito bem. Agora, eu tenho uns paralelos que não estavam tão legais. Mas, cara, o Rafael foi muito bem, a Michelle, a Joana, sabe? Cara, muito bom, incrível, sabe o que é? A parte que a Michelle tá sendo torturada é muito forte, sabe? E a garota manda muito bem. Eu gostei pra caramba, sério, sinceramente. E eles conseguem, né, simular uma tensão muito grande na história, né? Durante esse processo, você fica tenso mesmo, porque a gente viu que várias pessoas podiam ser eliminadas. A qualquer momento, tipo, quando o Marco morreu, né? Eu fiquei chocado, eu não achei que ele ia morrer, não, cara. Eu achei que ele ia até o final, achei que, tipo, deu aquela merda, não sei o quê. Mas ele dá um jeito, embora, e não deu. Nem não deu. É interessante ver como eles escolhem o processo, porque o processo, né, não é uma coisa preto no branco, né? Eles falam pra você fazer uma coisa, mas não necessariamente é daquele jeito, né? Por exemplo, logo na primeira prova, que o Rafael e a Michelle se fuderam, né? O Rafael não tinha conseguido fazer os nove cubos, e a Michelle também não. E o Fernando ajudou a Michelle, e o Rafael roubou o cubo de alguém e eliminou outro cara. E eles viram tudo, eles sabiam disso. E eles não foram eliminados. Quer dizer que o processo tem muito mais nuances do que uma coisa muito básica. E eu acho isso muito legal. Tanto na hora que eles estavam lá naquela, quando o Marco morreu, que eles tinham, o Marco tinha feito tudo tão bem e tinha passado as 10 horas. E falou, não, foi tudo perfeito, ninguém vai ser eliminado. E o cara falou, não, alguém vai ter que ser eliminado, a gente vai ter que deixar mais. Então eles mudaram o processo na hora, porque eles queriam, né, ver mais diferente. Aí eu, assim, se o Marco conseguisse sair pela porta, ele ia passar. Mas ele não conseguiu, ele enlouqueceu, basicamente. Ele tava tão fissurado com essa coisa que ele tinha que passar no processo, que ele ficou maluco, basicamente, e tentou conseguir na marra o negócio que não deu certo. É muito legal também que a gente não consegue ver reais vilões nessa história, né? É muito interessante isso, porque a maioria das séries e filmes tem vilões claros, né? Principalmente quando é uma coisa de ficção científica. E nessa não tem, em hipótese alguma, quem é o vilão da série. E isso é muito bom, porque isso mostra que os personagens são muito mais complexos do que aparecem. Tipo, aquele cara lá que manipulou a Michelle pra ela entrar no processo e matar o Ezequiel, ele é um mentiroso. Mas será que ele é do mal, tá ligado? Ou será que ele acha que ele tá fazendo certo? O Rafael e o Michelle não são do mal nem de longe. Apesar do Rafael tá tal da causa, pode ser que ele bude ideia. E o Ezequiel, cara, diga, porra, assim, no início eles tentam passar pra você que o Ezequiel é um malvadão, tá ligado? Mas vai passando e você vê que não é isso. Principalmente depois que você descobre que não foi ele que matou... Quer dizer, que o irmão da Michelle nem tá morto. Que o irmão da Michelle tá vivo. E desde o início, né, tipo, a Michelle fica botando as coisas... Ah, não, foi o Ezequiel que matou ele. E a gente fica com essa visão de que ele é um malvadão. E aí depois quando tem um episódio que mostra a história da mulher dele e o que aconteceu... E a gente humaniza demais, ele é óbvio, aquilo... E vai passando, e quando o Cesar morre também... Como que... Ele não é nada vilão. Ele acha que ele tá fazendo a coisa certa. E ele não fez... Sabe? É muito interessante isso. Talvez surja algum vilão em algum momento. Mas não foi agora. E a série não perdeu nada por causa disso. Só fez, né, enriquecer mais os personagens e a história. Eu acho que foi uma excelente iniciativa. Eu acho que a série 3% merece ter mais temporadas, com certeza. E o Netflix tá se mostrando uma potência, né, no entretenimento. Eu achei muito legal. Eu recomendo todo mundo a ver. Os oito episódios estão no Netflix. São oito episódios diretão. Quase nada de enrolação. E é assim que eu gosto de uma série. Recomendo. Recomendo. E aí, o que vocês acharam de série 3%, galera? Comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei, comenta aqui embaixo. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí